Como eu gosto de brincar com os meus instrumentos! Eles são todos meus! Igor, quantos instrumentos! Posso brincar com você? Não! São todos meus! Que egoísta! A mamãe ensinou a gente a dividir! Ela disse para dividir as coisas! Não meus instrumentos! Eu vou falar tudo para a mamãe! Pode dizer! Eu nem ligo! Ai é? Pois eu já sei o que eu vou fazer! Me aguarde! Ai é? Pois agora eu vou brincar com todos esses aparelhos digitais sozinho! E ele não vai pegar nenhum! Nenhumzinho mesmo! Foi isso e isso! E ao mesmo tempo ele não vai ver mais de nada hoje! Eu cansei de brincar com meus instrumentos! Agora eu vou para o meu iPad jogar Minecraft! Uhul! O que? O que você está fazendo com o meu Minecraft? Ah, eu estou brincando! Vai brincar com seus instrumentos! Ai é? Pois me deu o tablet ou o celular! Para eu jogar e assistir vídeo também! Não! Vai brincar com seus instrumentos! Hum! Hum! Maninha! Você quer brincar com meus instrumentos? Não! Porque eu já tenho um iPad, tablet e celular só para mim! Hum! Não! Você está sendo muito gostosa! Vem irmãzinha! Irmãzinha agora! Nesse instante você não queria dividir nada comigo! Ah! Me aguarde! Ela sabe o que esperar por ela! Maninha! A mamãe está te chamando para ir lá na meçaria! Tá bom mãe! Já estou indo! Haha! Já que eu não quer dividir, então vou esconder o tablet dela! Hahaha! Já que eu não quero dividir, então vou esconder o tablet dela! É engraçado! A mamãe nem estava me chamando! Ah! Cadê meu tablet? Alguém pegou meu tablet que estava aqui em cima! Ah! Já sei! Isso é coisa do Igor! O que foi maninha? Tá saindo falta de alguma coisa? Eu sei! Foi você que pegou meu tablet! Mas pode ficar convencido! Você não vai brincar com nada meu! É! Eu nem queria brincar com essas coisas mesmo! Não tem problema! Ainda tenho um iPad e um celular para eu brincar! Ah! Não tem problema não? Pois eu vou enganar a bobinha de novo! Maninha! A mamãe está te chamando de novo! Já vamos mãe! Haha! Já entendi todas as tuas! Já sei lá! Foi muito fácil! Consegui enganar a bobinha de novo! Igor, então foi você que pegou o meu tablet, né? Mas você não quis dividir os seus aparelhos eletrônicos Mas você que não quis dividir primeiro os seus instrumentos Já sei, vamos dividir tudo? É, até que não é uma má ideia Valeu, vamos aqui, já pegou o seu tampado pra cá E a guitarrinha, você pode brincar com a banda da Minecraft E aí, pessoal, vocês aproveitam, né? Nós temos que dividir as coisas, ser egoísta é muito feio É isso mesmo, então já deixa aí o seu like Se vocês gostaram desse vídeo e se inscreve aqui no canal E obrigado pelo nosso primeiro milhão de inscritos Aê, obrigada aí, pessoal Então vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo E tchau, até o próximo vídeo Beijão, galera Tchau 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 Tchau